Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael, vou falar pra você agora o que a astrologia tem pra falar através do seu signo. Mensagem do dia. Você fala sozinho? Não julgue alguém que fala com ela mesma. Uma das formas de evoluir é criar o diálogo interno para buscar resoluções. Uma meditação é ótimo. Então, sua meditação, sua oração, sua sendeira divina, ela ama conversar com você mesmo. Fale pra você mesmo, quando eu quero, eu consigo. Tenha um dia abençoado. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte. O programa Pediu Tocou das 7h às 11h da manhã, de segunda a sexta. Link na descrição. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores. E para os nossos clientes, compara o mapa astral com a gente. Esse pessoal comprou o mapa astral comigo. Se você quiser comprar o mapa astral também, o meu WhatsApp está na descrição. Confira, apenas R$ 24,90. Fale comigo, eu te passo mais informações. Aries. O dia começa animado com a entrada de Saturno em Aquário Arianon. Vênus e Lua trocam like logo cedo, favorecendo novos contatos no trabalho. Também é um ótimo momento para pensar fora da caixa. Se envolver em atividade diferente, seja no trabalho ou em outras áreas. Você terá mais coragem para se arriscar e não se importará tanto com os riscos que poder vim. Meu senhor de luz, ouça isso agora. Atenção, cuidado, porque nem tudo corre do jeito que você gostaria. Com a Lua e o Urano trocando farpas à tarde, manter os gastos dentro do orçamento pode ser uma tarefa um tanto quanto complicada. Se puder adir compras e prejuíze de Natal para outro momento. Descobrir novos passatempos e reunir os amigos parece irresistível. Mas veja se é possível conciliar o que você quer com o que você acha realmente seguro. Arianon, no amor. Apesar das limitações, os amigos podem dar uma forcinha na sua vida amorosa. Se está solteiro, tá bom? Se você já tem alguém para chamar de seu romance, ganha mais animação, carinho e compreensão. E se você e o mozão se afinarem a sintonia, a cama pode tremer. É beijo na boca e tapa na bunda. No dinheiro, uma dica importante que eu vou te dar. Também não é boa coisa misturar amizade com o dinheiro, tá bom? Você pode ter prejuízo. Os Aston falando. Palpite do dia 071634, a cor é lilás para você de Ares, que está solteiro ou solteira afinidade amorosa com Sagitário, Leão, Touro e Ares. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Então, ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24,90, o WhatsApp está na tela ou na descrição, você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz. Gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Touro, horóscopo do dia para o signo de touro. Luiz Saturno, se mudam para aquário e promete destacar o seu lado ambicioso no que depender dos astros. Você fará o possível para conseguir o reconhecimento que merece. Um bom momento para cumprir hora extra oferece-se para o novo projeto. Mostrar o seu valor é impressionar a chefia. A lua troca likes com Vênus e coloca em destaque o desejo de melhorar sua aparência. Você vai se importar bastante com o que as outras pessoas pensam de você. Atenção, momento de reflexão sobre isso. Bom astral para iniciar uma dieta, melhorar seus hábitos alimentares ou praticar algum exercício físico. Mesmo que seja só em casa de quebra, ainda vai melhorar a saúde de modo geral se deixar os maus hábitos para trás. Atenção agora, meu ser de luz. Só não vale exagerar na briga entre luz e urano. Pode destacar seu lado cri-cri, o que nunca é uma boa ideia. Evite cobrar demais do próprio desempenho e não fique apontando os erros dos colegas. Os cuidados ex com a produção podem gerar elogios e deixar o mozão ainda mais encantado. Alguém disputado tem tudo para ganhar seu coração, mas tente agir com sutileza na hora de se reaproximar dele. Meu ser de luz, palpite do dia 17, 62 e 80. A cor do dia é marrom. E para você de touro que está solteiro ou solteira, escorpião, libra, virgem e ares é sua compatibilidade amorosa. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24 e 90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24 e 90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24 e 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Gêmeos. Gêmeos. Fazer escolha segura mesmo que a diversão acabe ficando de lado por causa disso. O trabalho pode render mais. Se unir força com colegas em busca de objetivos em comum. Aviso o sextil entre Lu e Vênus logo cedo que a parceria pode sim ser sucesso. À noite. Se sobrar tempo, vale assistir um filme em casa, fazer um curso online e aprender coisas novas. Tudo isso sem sair do seu cantinho. A relação com filhos, irmãos ou gente mais velha conta com as melhores energias após no bom humor para aumentar as suas chances de estar bem na conquista, paquera e romance. Vale o mesmo conselho para os aços para melhorar momentos com o seu crush, crush, noivo, noiva, peguete. Tudo que for para embolar, beijar na boca. Cuidado, atenção, hein? Bora para cima. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24,90, o WhatsApp está na tela ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida, meu ser de luz. Gratidão sempre, fale comigo e faça seu mapa astral destrave a sua vida hoje mesmo. Câncer, horóscopo do dia para o signo de câncer, meu ser de luz. Com a entrada da luz Saturno em aquário, prepare-se para encarar mudanças e grandes novidades que devem deixar o seu dia canceriano agitado. Se tiver planos para iniciar uma reforma ou fazer alguns conselhos no lar, é um bom momento para colocar-os em prática. Mas a Lu e o Urano se desentende por isso, ouça a opinião da família sobre o assunto antes de optar por qualquer mudança em casa, tá bom? O desapego também está em alta e embora seu signo não seja muito de se desapegar do que não usa mais, doar roupas ou objetos é um bom jeito de permitir que as boas energias circulem no seu lar. No trabalho, Lu e Vênus avisam que pode surgir mudanças também, mas tudo indica que serão positivas nas amizades. Porém, os atos colocam mais pressão sobre o relacionamento que não anda tão bem e uma briga que não está descartada. O desejo tem tudo para incendiar o romance e reacender a chama na paixão. Se as coisas andavam meio mornas como o mozão e a está de olho em alguém, agora é a chance. Se esse é o lado Suelen, faça uma investida para você de câncer que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa. É com peixes, aquário, livre e escorpião. Palpite do dia, 55, 82, 91. Cor do dia, azul claro. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Leão, horóscopo do dia para o signo de Leão. Quem é do tipo madrugador pode aproveitar as energias que a Lua troca com Júpiter e Saturno para adiantar o serviço. Não está nesse time? Não tem problema. Nesse caso, você vai pegar a mudança da Lua com Saturno e Aquário na casa sede do seu signo que destaca os relacionamentos. As parcerias ganham relevância e você fará o que puder para se aproximar de colegas, juntar forças, embudo de resultados. Que deseja, se precisa terminar algumas coisas, que ficaram pendentes ou tiver novas tarefas, aposto no diálogo para trabalhar melhor em equipe. Mas a Lua briga com o Urano mais tarde e avisa que é melhor pegar mais leve nas críticas. Caso contrário, vai arrumar problemas sim. As diferenças ou implicantes talvez provoquem atritos com alguém conservador. Mas as brigas também podem acontecer em casa ou com o Love. Ixi, atenção, hein, Leonino? Deixe as cobranças de lado para não desgastar a vida amorosa e valorize o romantismo para voltar as boas com o par. Se você está solteiro ou solteira e sonha com romance, pode ter uma surpresa maravilhosa. Palpite do dia, 20, 29, 92. Coro do dia, Leonino. Marrom, compactibilidade amorosa. Virgem, gêmeos, touro e peixes. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Virgem. Horóscopo do dia para o signo de virgem. A lua está de mudança para a sua casa do trabalho. Por isso, a sua atenção deve se concentrar nas tarefas que estão à sua espera. E com o apoio de Saturn que também entra em aquário, neste dia pode pintar boas novas para quem busca um novo serviço. Um bico extra ou até mesmo alguém que fez alguma entrevista pode ter alguma notícia boa. Mesmo que seja apenas um bico, para descolar uma grana será ótimo dia de hoje. Meu ser de luz, no serviço o jeito é colocar a mão na massa para não deixar nada pela metade. A boa vibe entre Lua e Vênus avisa que pode ser mais fácil cuidar das tarefas domésticas e de quebra começar a preparar a casa para as festas de final de ano. A saúde ganha destaque, vale investir em uma dieta ou praticar exercícios físicos para compensar a comilança nos próximos dias. Nem tudo são flores e a lua se desentende com o urano, o que pode atrapalhar seus planos para se divertir com amigos. A rotina será a maior vilã no romance, mas não se deixe abater por causa disso. Se quiser ficar numa boa com o lobby, faça algum sacrifício e diminua as cobranças. Pode ser que a paquera também deixe a desejar, mas com paciência não dá para ganhar todas, certo meu ser de luz? Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90, boleto ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom meu ser de luz? 24,90, o WhatsApp está na tela ou na descrição, você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Libra, horóscopo do dia para o signo de Libra. Hoje, começa todo o vapor com a entrada da lua no seu paraíso astral. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Você tem muita coisa para comemorar. Ainda de madrugada, a lua se alinha a Júpiter e Saturno favorecendo assuntos domésticos. Coloca tudo em ordem em casa logo cedinho. Se precisar de ajuda e de conselhos, vale pedir aos parentes. Sabe aquelas roupas que não usa mais? Sabe aqueles objetos que você não usa mais? Leve para o brechó, leva para alguma coisa, limpe sua casa. Atrai boas energias, joga energia velha fora. Se você não usa, é entulho. Se você não usa, é energia velha guardada em casa. Atenção, Libriano. A lua está no seu paraíso astral. É hora de limpeza, é hora de faxina. É hora de jogar o que você não usa mais fora. O momento é excelente para isso. Para você entrar o ano picando o pé em coisa velha. Depois a lua entra em aquário e você vai dar show de criatividade alto astral. Inclusive na hora de lidar com colegas ou clientes. E com a lua sorrindo para Vênus, mais tarde a comunicação ganha destaque. Você vai se expressar bem, mesmo por e-mail ou troca de mensagem. Saturno também entra no seu paraíso astral. E marca uma rivalidade total e positiva com tudo que você vai fazer. Meu Deus, Libriano. Essa semana é para glorificar de pé. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Com charme de sobe, esbanjando simpatia. Não vai ser difícil transformar uma paquera em algo mais. Mostre seu lado romântico e cubra o mozão de carinho. Mas a briga entre a lua e o urana avisa que será melhor deixar o ciúme de lado. Palpite do dia, 22, 49, 76. Cor do dia, amarelo. Chama dinheiro, Libriano. Se você está solteiro ou solteira, a afinidade amorosa total com peixes, aquário, gêmeos e touro. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Escorpião. Horóscopo do dia para o signo escorpião. Quem acorda bem cedinho, sempre leva vantagem. Mas se você não cai da cama, meu ser de luz, não se preocupe. A lua logo em seguida vai entrar em Saturno e vão entrar em Aquário, ativando o seu lado mais conservador ligado à família. Boa notícia é que quem trabalha em casa ou home office com artesanato ou produtos do lar, pode sim se destacar neste mês de dezembro. Se precisar de uma grana extra para acertar as contas, fazer um enfeiço de Natal para vender para os amigos ou até para a família, pode ser um jeito divertido de engordar a renda. Além disso, a lua em sextil com o Vênus também promete apoio do pessoal de casa. Para quem precisa de alguma coisa, o pessoal de casa vai ajudar muito, porque a lua está em sextil, hein? Mas tanto contato com a família também tem seu lado negativo. Trocando farfas com urano, o pessoal pode se intrometer na sua vida amorosa, coisa que você não gosta, escorpiano. Se receber conceso ou até cobrança, deixe claro que não vai misturar as coisas, tá bom? Um amor antigo ou pode até ser, sei lá, alguém que você realmente amou no passado, pode reaparecer e bagunçar sua vida com o love atual. Ai, 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 essas cartas, hein? Se já tiver compromisso, faça o possível para proteger o romance e controlar o ciúme. Pode ser que a paquera dê uma patinada, mas não desista facilmente, meu ser de luz. Palpite do dia, 14, 23, 77, a cor é prata. E se você está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é total com Capricórnio, Virgem, Gêmeos e Touro. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral destrave a sua vida hoje mesmo. Sagitário Horóscopo do dia para o signo de Sagitário. Na par da manhã, com a Lua e Saturno entrando em Aquário, sua habilidade de comunicação vai ganhar uma turbinada e tanto. Sem falar que também vai dar conta de tudo que você fizer no período da manhã. Trocar informação com colegas ou cuidar de tarefas que exigem muito deslocamento. Ou viagem rápida, será mole e mole para você. Você terá energia de sobra. A Lua troca likes com Vênus. E garante que o seu raciocínio rápido estará de plantão na hora que tomar decisões importantes. Seja na vida pessoal, no trabalho, investigue, pergunte informações confiáveis e só depois dê a sua opinião para não pagar a língua mais tarde, tá bom? É que a Lua briga com o Urano. A tarde avisa que podem surgir problemas no trabalho, inclusive com e-mails ou mal entendidos. Não dê mole pro azar, ok? A saúde também precisa de um cuidado extra, viu? Fique longe das correntes do zap de fake news. Na dúvida, procure o médico antes de tomar qualquer remédio. Vida amorosa, romance, sagitariano, tá solteiro? Paquera ou flerte, sem compromisso, tem tudo para animar seu coração. Um bom papo será a sua arma secreta para melhorar sua vida amorosa. E vocês dois vão acertar qualquer problema rapidinho. Beijo na boca e tapa na bunda. Adoro. Pra você de ser agitado, palpite do dia. 06, 36 e 69. A cor é rosa. E pra você de ser agitado que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa com escorpião, câncer, gêmeos e peixes. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem o mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24 e 90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24 e 90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico, 24 e 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Capricórnio. Horóscopo do dia para o signo de Capricórnio. Meu ser de luz, você começa o dia dando um show de exposição para cuidar dos seus interesses. Especialmente os que envolvem dinheiro. É que a Lua e Saturno se mudam para a sua casa das posses e enviam as melhores energias para o seu signo encher o bolso. Tá bom o que é, Mars, Capricórniano? Mas é melhor agir na surdina se quiser manter seus ganhos longe de gente interesseira. Capricórniana, Lua e Vênus se entendem logo pela manhã e avisa que acordos feitos em segredos têm grandes chances de dar certo. Deixe para contar as boas notícias quando fechar tudo, tá bom? Embora a sua habilidade de lidar com o dinheiro fique alta, pode surgir o impulso de sair comprando tudo pela frente na parte da tarde ou à noite. Não caia nessa mardira. Se puder, deixe para comprar os presentes, outras coisinhas para o final do ano em outro momento. Você vai sonhar com segurança emocional, mas essas cobranças podem atrapalhar. Sua chance na paquera. Os laços com o par se fortalecem, mas o ciúme cresce na mesma medida. Ou você aprende a controlar a segurança ou vai arrumar a maior treta com o seu amor por causa de bobagens. O que vai ser, Capricórniano? Palpite do dia. 43, 70 e 79. A cor é laranja e afinidade amorosa é com aquário, virgem, touro e gêmeos. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24 e 90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço um mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24 e 90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Maico, 24 e 90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Aquário, horóscopo do dia para o signo de Aquário. O dia começa agitado e você vai contar com a presença da Lua em Saturno e seu signo. Só isso já deveria ser motivo de festa. Afinal, os aços vêm infernizando seu signo. Alguns dias já Saturno passou muito tempo na casa 12 e agora vai te ajudar a virar o jogo. É hora de mostrar seu lado mais responsável, abraçar as tarefas que exige disciplina e mostrar que você leva a sério tudo no trabalho. Aproveite para fazer plano a longo prazo. Talvez as coisas não caiam de presente no seu colo. Mas você não vai ter preguiça de arregaçar as mangas e mostrar toda a sua determinação. À tarde, porém, a Lua se desentende corando e é melhor ter cautela com disputas ou brigas em casa. Tudo o que depende de você tem mais chance de dar certo, mas é preciso ceder algumas coisas se quiser manter a paz. Bom momento para tomar iniciativa na paquera, puxar papo, inclusive nas redes sociais. Pode até conquistar novos seguidores com tanta coisa acontecendo. O romance vai precisar de uma atenção extra, além de uma dose menor de ciúmes. Palpite do dia. 44, 89, 98. Cor verde escuro. Compactibilidade amorosa. Touro, leão, gêmeos e escorpião. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem o mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleta ou cartão faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Michael. 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz? Que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz? Gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Peixes, horóscopo do dia para o signo de peixe com a luz e Saturno migrando para sua casa 12. Vale a pena confiar no seu sentido que se torna mais aguçado agora. Talvez falte pique para cuidar de algumas tarefas que exigem sua energia física. Mas você pode destacar em tarefas desempenhadas sós. Organize sua agenda logo cedo e priorize o que vai render melhor. Não terá surpresas agradáveis. Se fizer isso com a Lu e Bênus trocando boas energias, você pode melhorar sua reputação. Se ficar longe dos holofotes, hoje é dia. Vale a pena acreditar. Do menos é mais. A tarde, porém, pode topar com gente louca e fofocar a seu respeito. É melhor não dar munição para o inimigo. Esse povinho é muito falciano. Mantenha seus segredos guardados e não compartilhe nada que possa dar margem a mal. Entendidos nas redes sociais, postadas indiretas, pode sair mais caro do que imagina. Ouça o conselho dos aços com a Lu e o Urano trocando farpas, fará o possível para passar despercebido. Mantenha sua vida amorosa longe das redes sociais. Também porque ter que lidar com os invejosos de plantão, esse desgaste não vale a pena. Pisciano, astral total no amor romance. Mistério deixa a parqueira mais animada. Mas veja lá com quem se envolve, meu consagrado. Se já tem alguém para chamar de seu, hoje a cama vai tremer. Hoje a cama vai tremer. Beijo na boca e tapa na bunda. É hoje a conciliação, hein? Para você de peixe que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com Libra, Leão, Gêmeos e Ares. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado. E mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família. Vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral apenas em dezembro, 24,90. Boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Maico pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado. Só seu, exclusivo seu. Tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada sigo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade. E como melhorar isso. Tá bom, meu ser de luz? 24,90. O WhatsApp está na tela. Ou na descrição você fala diretamente comigo. Astrólogo Maico, 24,90. Boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral. Destrave a sua vida hoje mesmo. Destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo. Você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maico. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. Aquele beijo de abençoado.